Detetive Barker, você estava comandando o homicídio hoje de manhã. Obrigado por ter vindo. Eu gostaria de ter mais informações, mas eu fico feliz em partilhar o que sabemos. Não tem nenhuma pista sólida? A vítima era Benjamin Cruz, 26 anos. Trabalhava no estoque da Home Depot, sem antecedentes, sem armas na residência dele e nenhum inimigo conhecido. E aquele cara que o Marcos tem certeza que fez isso? É. Tony Cardona comanda uma gangue do Eastside de peixes pequenos, os L2Ds. Eles podem ter uma briga com o Marcos, mas temos imagens de segurança colocando Cardona afundado em dançarinas de polidense em um clube de strip no centro da cidade na hora do tiroteio. Às oito da manhã. Acho que é dedicado a essa forma de arte. Ele pode ter ordenado o ataque. Não temos nenhuma prova disso. O problema é que nós não temos prova de nada. Ok, a menos que a gente possa culpar o Tony ou provar que não foi ele, o Marcos vai atrás dele assim que ele for solto. Ajudaria se soubéssemos um pouco mais sobre a vítima. Eu questionei o Big Roy no local e o Marcos que está sob custódia, mas estão me enrolando. Talvez você tenha mais sorte com eles. É, eles não são meus maiores fãs, mas eu vou tentar. Então, a mulher de ontem à noite. É sério? Eu não sei. Acho que a coisa está ficando séria devagarinho, sabe? Sem colocar muita pressão. Uau! Bom pra você. Quero dizer, não é muito a sua cara, sem ofensa, mas respeito o esforço. Sabe o que dizem sobre cães velhos? Olha quem está chamando de velho, mocinha. Só estou dizendo que em algum momento somos quem somos, certo? E eu e você somos farinha do mesmo saco. Que saco é esse, exatamente? Do tipo que não gosta de ficar preso. Eu não estou julgando, tá? Eu mesma me amarrei uma vez. Mas também foi um inferno pra me desembaraçar. Eu ainda não quero me amarrar. Estou mantendo minha mente aberta a novas possibilidades. Eu te admiro por isso. Sério? Bom, eu vou dar uma circulada, faz tempo que eu não venho aqui. Te vejo antes de ir? Eu estou por aqui. Eu estou por aqui. Que boa mira. Pra matar o tempo. Matando mais do que isso. Eu queria falar um pouco mais sobre a entrevista, se você tiver um momento. Ninguém quis? Eu não perguntei. A prefeita quer você. Nem todo mundo é tão popular. Que sorte a minha. Mas vai ter que dizer não. Sinto muito. Tapa os ouvidos. Você acha que está sendo escolhida porque é uma mulher? Sabe como foi difícil entrar pra SWAT? Posso imaginar. Mas você mereceu. Você merece estar aqui. Prova isso todos os dias. Porque eu preciso. Se eu errar uma vez, não vão falar que foi porque eu tive um dia ruim. Vão dizer que é porque eu sou uma mulher. Você acha que é difícil agora? Entrei na polícia nos anos 90. Naquela época, a diversidade era contratar um cara branco acima do peso exigido. Pensaram que eu não subiria essa escada, mas acredite, consegui. E agora, pra mim, é um dever esticar uma mão pra baixo e ajudar aquelas mulheres que estão tentando subir atrás de mim. Talvez alguma garota leia seu artigo e fale pra si mesma. Olha, gostaria de fazer isso também. Todos temos responsabilidades. A minha é salvar vidas em campo, não fazer relações públicas. Recebemos um chamado. Tiroteio em massa numa fraternidade. Estamos indo. Me dá dois. Me dá dois. Vai, 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 vai. Vai! Todo mundo pra fora. Todo mundo pra fora. Pra fora agora. Rápido, fora. Rápido, fora. E pra onde eles foram? Tem impulso. Leva ela. Tudo limpo. Vamos lá em cima. A direita, a direita. Dois, dois, dois. Lado direito limpo. Cris, street, lá em cima. Vai, vai, vai. Leva ela pra fora. Armário limpo. Fica calma. Lado direito limpo. 26, David, tem uma vítima mulher consciente e respirando. Com um tiro no peito. Preciso de um paramédico. O mais rápido possível. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Limpo. Dois. Polícia de Los Angeles. Pra onde foi o atirador? Vem, sai daqui. Sai, sai. Anda. Pera aí. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ele foi por ali. Tem, tire ela daqui. Vem, anda. Vem comigo. Deacon, vai. Perdemos ele. Vim de David pra comando. Tua casa tá limpa. Suspeito fugiu quando chegamos. Ela vai sobreviver? Se ela sobreviver, vai ser graças a você. Eu disse pra Becca que ele era psicopata. Eu fiz ela conseguir uma ordem de restrição contra ele. Sabe o nome dele? Teve alguma coisa. Ela conheceu ele num bar há um mês. Foi só casual. Ela ignorou ele depois. Ele não gostou, apesar de todo mundo fazer isso. Ele ameaçou postar um vídeo de sexo deles. Ela nem sabia que ele tava filmando. Foi um horror. Deve ter sido ele. Rondo, a mesma munição que achamos na cena do crime hoje de manhã. Tem que ser o mesmo atirador. Eu tô dizendo. Ele é completamente maluco. Deve ter sido ele. Ele é nosso connection. Límpa. Tchau. Polícia de Los Angeles. Mãos pra cima! Mãos pra cima! Ele solta! Aí! Faz isso de novo. Você tá bem? Eu tô bem. Pegamos ele. Um gravador. Cineasta amador? Não mesmo. Ele ficou comigo o dia todo. Você tem como provar isso? Eu tenho. Encontrei esse equipamento de gravação escondido no quarto. Câmera atrás da TV, microfone embaixo da cama. Sabia que ele tava gravando vocês dois na cama? Não. Não. Eu tô bem. E aí